oi 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 pessoal daqui ao matinas para mais um vídeo bem hoje vou começar aqui o competitivo mais um para a coleção isto agora é só perdas pessoal mas pronto quer ver se consigo meter o meu rank nesta conta mas assim a perder continuo a apanhar a capas pessoal isto é que eu acho estranho não sei como é que é isto mesmo a perder fogo aqui é um co olá ti ai tu asayo ou 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 BUMBA! E o cara... Cezar... E aí... Eu não tenho que fazer isso Eita O que é isso? Obrigado, obrigado Ok, eu vou abrir Fogo Fogo Que o gajo anda a brega por todo lado meu Assim não vai dar, assim não vai dar Fogo Não registra meu Mais uma para perder né pessoal É assim Ok E a dnipping belt Ok 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 A bomba foi lançada. 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 A bomba foi lançado. A bomba foi lançada pela bomba. Let's go. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL THANKS A CIDADE NO BRASIL OK OK A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL NICE CIDADE NO BRASIL 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 Jovem Coat O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 E aí E aí E aí E aí E aí Oh meu Deus nice Oh! Galera! Que senhora! Oh! Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? Os terroristas ganham Concentra, concentra O que é isso? 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 A bomba foi criada. Eu gostei meu. Tchau 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 Ah Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.